Bom galera, estamos de volta aqui, eu já estou aqui em Nova Andradina, estou aqui no contorno de Nova Andradina, passa por fora da cidade, e só para concluir aquele assunto lá, já estou, daqui a pouco eu vou estar chegando aqui na polícia de Nova Andradina, eu vou dormir ali, já estou mais tranquilo, já estou mais tranquilizado, a luz que vinha atrás, provavelmente era algum caminhão mesmo, então, só para fazer o desfecho do ocorrido lá, tudo leva a crer que foi, até então, provavelmente estava, era aquela segunda opção lá, e se for a outra, não deu tempo de concluir, porque eu, saí fora, saí correndo, a gente sempre tem que estar ligado em tudo ao nosso redor né, quem trabalha com caminhão aí, não só quem trabalha com caminhão, todo mundo sempre tem que estar, estar ligado nas pessoas, em tudo que está em volta da gente para, para tentar identificar alguma situação, né, e tomar uma atitude para evitar, beleza? eu já cheguei com sono aqui, mas, eu resolvi vir até aqui, a polícia lá de, na polícia de Amandina, tinha uns caminhões parados lá, dormindo lá, mas, não sei se, se a polícia tinha saído fazer alguma ocorrência ou não, mas, estava, estava apagado as luzes lá, e eu resolvi optar por, por, eu optei né, por, por vir até, até Nova Andradina aqui, agora eu chego ali na polícia ali, daí eu dou pernoite, aí amanhã lá pelo menos seis horas da manhã, seis, seis e meia da manhã, eu sigo a viagem, graças ao bom pai eterno, não aconteceu nada, foi só um, só um susto né, mas um susto que não foi, infundado né, teve a, esse ocorrido então, eu acredito que eu fiz o que eu devia fazer, mesmo aí, tendo, que rodar aí bastante ainda, mas, agora chega aqui, aqui é, tranquilo, eu durmo ali na polícia ali, tudo de bom, que sirva de exemplo, né, a gente sempre tem que tá, tem que tá ligado mesmo, tem que tá esperto, não pode dar, dar sopa pro azar e não, né, não pode dar ocasião pro ladrão, beleza? se é que era isso mesmo, pode ser que seja aquela outra alternativa, mas, o seguro morreu de velho e eu não, não, não quis pagar pra ver né, como eu falei no outro, no outro vídeo ali, beleza? mais um pouquinho, nós estamos aqui na polícia e, só alegria, essa aqui é a rodovia, MS-134, eu consegui pegar um buracão ali, é o sono, MS-134, aqui liga Nova Andradina, aqui a, Lá, Guataipora, e aí, bataipora, Parar ali, fazer uma oração de agradecimento. Uma coisinha batendo, não sei o que que é. Não sei o que é. Fechou o caroço galera, estamos aqui na polícia e agora dá para pôr os olhos na capa e dormir tranquilo. Não sei se vai ter lugar aqui. Não tem, tem que ir lá no Tigrão lá. Mas beleza galera, fechou então tá bom? A interna abençoe todos vocês aí. É isso aí, sempre ligado. Tá bom? Tudo de bom, até mais. Tchau. Tchau.